Qual foi a grande sacada aí do Facebook, Instagram, Orkut, que teve um tempo aí liderando o Brasil? Tá, qual foi a grande sacada? Gente, processo justo, a participação do usuário. Primeiro, o usuário gosta de exclusividade, uma coisa que ele possa chamar a atenção, ou seja, ele possa aparecer de certa maneira, ele tem contato, Twitter, você pode perceber, você encontra com seus amigos, mas você gosta de ter bastante amigos. Apesar do Facebook restringir isso, somente quem você conhece é um grupo de pessoas, bom, amigos são amigos, talvez seja bem poucos. O Facebook restringe muito com relação a ter vários perfis, porque tem gente querendo criar trabalho e emprego. Mas bom, a finalidade do Facebook, por que ele explodiu, foi justamente por conta da participação das pessoas, ou seja, elas interagem com o produto, ou seja, postando o que elas são. Bom, elas fazem parte do produto. E tudo que você ajuda a criar, bom, as chances aumentam aí bastante. Tô duro pra criar um negócio desse tipo aí. Se eu conseguir dar ideias aí, quem assiste esse vídeo, pra gente tentar pensar em alguma coisa, vamos tentar ganhar dinheiro, né, ficar esperto. Eu digo, como sempre, se pergunte o que eu ia dizer com esse vídeo, talvez eu queira que eu, você e a gente, fique um pouco mais esperto. Eu muito obrigado.